Música Menina ganhada, me parece que dá uma sentada da hora E o Caio comentou pra mim, que um dia de baile ela tá dormindo dessas horas Mas é só brigar com eles, da vergonha sumir, o bumbum dela descer Mas é só brigar com eles, da vergonha sumir, o bumbum dela descer Mas é só brigar com eles, da vergonha sumir, o bumbum dela descer Mas é só brigar com eles, do bumbum dela sumir, o bumbum dela descer Na falta de amor e carinho, chama o Frog, que ele dá um jeitinho Um menino acanhada, nem parece que dá uma sentada da hora Leozinho comentou pra mim, que em dia de baile ela tá dormindo nessas horas Faz é só brigar com eles, pra vergonha sumir e o bumbum dela descer Faz é só brigar com eles, pro bumbum dela subir e pro bumbum dela descer Faz é só brigar com eles, pra vergonha sumir e o bumbum dela descer Faz é só brigar com eles, pra vergonha sumir e o bumbum dela descer Faz é só brigar com eles, pra vergonha sumir e o bumbum dela descer Faz é só brigar com eles, pra vergonha sumir e o bumbum dela descer Na falta de amor e carinho, chama o Frog, que ele dá um jeitinho Faz é só brigar com eles, pra vergonha sumir e o bumbum dela descer Faz é só brigar com eles, pra vergonha sumir e o bumbum dela descer Faz é só brigar com eles, pra vergonha sumir e o bumbum dela descer Faz é só brigar com eles, pra vergonha sumir e o bumbum dela descer Obrigado.